Fala aí, pavila! Como é que vocês estão, mano? Beleza? O dia azeio hoje tá envolvente, tá alegria de viver, tá coisa linda. Deixa o like, não esquece, hein? Se não deixar o like, eu só desejo que você fique no bronze o resto da vida. Isso, labos! Ah, sério isso daí, velho? Não para de cair dinheiro, não para! Quer participar comigo aqui na EstrelaBet? Utilizando meu cupom, seu primeiro depósito vai dobrar. Vem pra EstrelaBet com o rodela. O link vai estar aí no topo dos comentários. JinxJungle? Vou quebrar o rod dos caras, olha. Nossa, vai ser osso esse jogo, hein, mano? Olha o time dos caras, Tiba. Não, não, vai ter que jogar com o coração, velho. Com o coração, Rodeo. E eu tô com o campeão que meu Deus... A DC foi bufado em 300% na jungle. Eu tô com o campeão que quem joga com esse campeão aqui tem probleminha. Ah, é assim? É. Por que você fala assim de mim, velho? Eu falei de quem joga com o campeão, não falei de você. Você falou de mim, velho. Eu jogo campeão, sou top 1 do Brasil e top 2 do mundo ainda. Só que hoje eu vou tentar pegar o top 1. Vou atirar lá em área pra encher minha vida. Bora. Bora, vambora. Bora, 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 bora. 300% é verdade isso? É, foi... É verdade, velho. É verdade esse bilhete. Né, Tiba? O que que é? Os caras não acreditaram? O cara aqui do Chaco tá acreditando que foi bufado. Foi nada, Chaco. Mas eu vou falar pra vocês, viu? Tem campeões ADC que vai ficar bom na jungle próxima season. Porque o item da jungle tá quebrado, velho. Bom, aqui é só kaitar. Só kaitar. Tibinha tá no mid de Chaco. Zé, diga, você me fala, viu? Ela flechou e usou barreira, Rodela. Ah, você tá de Jinx, velho. Aí você tá... Eu tô, velho. Você acredita, Tibinha? Não, não, mas eu confio em você. Eu acredito que você vai cair tão bem. Ela usou flash, ela usou flash 100%. Ela usou flash, barreira, usou exatamente tudo. Ó, dá o invisível daqui que ela não te vê, ó. Onde? Tá. Eu vou ter que deixar essa aqui. Você mereceu. Você veio me ajudar e ainda tá dando aulas. Ah, não, não, não. Não, não. Daí não tem como eu ganhar mesmo. Não, eu tô deixando a jungle pra você. Não, não. Eu posso pôr a vox aqui, ó. E aí? Não, é pra você puxar, louco. Cadê o Ramos? Não sei, velho. Não sei. Não sei não deletar, mas dela. Ele não tá aqui, não. Nossa, eu achei que tá sem vida lá no bost. No bost, ó. No top. Aí azedou. Nossa, olha o meu time. Nossa, o que que é isso? Ai, velho. Que coisa mais feia, louco. Que foi, doido? Tibinha, esse jogo aqui, eu vou falar pra você. Eu tô de Jinx, tá ligado? Pra gente se dar bem nesse game, Jinx não tem um gank legal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que só, mano, trabalhar nesse mid aí, eu e você, Tio Guedes, entendeu? Tio Guedes? Tio Guedes e Forelders? Vai pokeando, que se ela tiver meia vida, ela morre. Tô pokeando. Tô jogando a daguinha na cara dela pra largar a mão do teu time. Ih! Vamos salvar aqui, velho. Eu vou gankar no mid. Calma. 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 Eu vou, eu vou, eu vou pular daqui, ó. Eu vou pular daqui, ó. Pode, pode ser, pode ser. Vai, vai. Agora você, Miffy. Vai, vai. Vai, limpa, limpa o Miffy. Não, não, não. Não, não. Limpa o Miffy, limpa o Miffy. Ah, é, ó. Por causa dos teus... Eu tô te ajudando. Eu não peguei nada, rapaz. Vai, lá que eu vou ser louco e estranho. Não, aí você... Ô, eu vou chamar o Pinky. Vai, põe a box pra ela perder essa wave aqui também. Vai, 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 vai. Não, não, não. Não quero box, não. Que box, o quê? Eu tô upando a daga, viu? Ih, coloquei errado. Nossa, eu não sei que item Miffy que eu faço, Tiba. Você vai ter que fazer mata crack. Mata crackudo. O cara me roubou, mano. Eu vou fazer as pedras mesmo, vai. Ah, mas você tá 2 barra 0, velho. Calma, ele te roubou, mas você tá... Ah, mas tô de Jinx, né, velho? Aí dá a pegada, velho. Ah, mas você é um dos melhores jogadores que eu já vi no mundo, Rodela. Você é top 1, Chaco, do meu coração, velho. Você é bom, velho. Você vai emprestar, senão, né? Bota a box pra evitar gank, filho. Aqui, eu tenho a visão 100% aqui, todo script, velho. Não precisa não, eu sei no Rambustar. Eu vou ajudar a rodar lá no bot, velho. Eu quero nem ficar nesse mid. Você vem, você vem? Calma, 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 calma. Tem ping, tem ping, filho. Tem ping. Tá, eu sei, eu sei, calma. Você pode dar... Calma, ó, daqui você pode dar o envio daqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um... Ai, você pisou. Eu pisou. Nooo. Não dá nada, eu vou guardar aqui, eu vou botar lá no mid. Eu vou tirar essa box aqui, ó. Essa pinga aqui, ó. Apenas que o parma me fazer, por favor? Isso. Aí, eu mato. Cheguei. Vivou? Morreu. Ah, não pegou, velho. Vai, vai, vai. Meu Deus, tô muito forte. Só pra dar o reluque. Eu tô muito forte, velho. Aí, eu ajudei você aí. Cadê o Yon-Yon? Cadê o Yon-Yon? E eu não dou a adaga logo de cara, né? Espera ela sair, né, Rodelo? Porque senão... Não, quanto menos vida, mais dano a adaga. Tá bom. É isso que eu queria saber. Será que o Ramos tá me roubando aqui, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Me roubou, ele me roubou, velho. Porra? Tá ligeiro. Me roubando, velho. Tá ligeiro, velho. Tá ligeiro esse Ramos aí, Rodela. Ele tá me roubando, velho. Já acredita, Tibinha, que tá fazendo furtos? Tá fazendo no furto, velho. Deixa aí, Tibinha. Bom que... Vamos, tá off? Não, ganka. Vou chutar o time dos caras. Vou chutar o time dos caras falando isso. Isso, isso. Isso, exatamente. Caiu. Aqui, ó. Vou falar isso, ó. Vou chutar os caras. Entendeu, Tib? Exatamente. É o Tiltas? Nossa, olha lá. No bote. Só foi pedir. É, eles já deviam ter saído. Probeu o Ramos. É, eu tenho que ficar aqui. Provavelmente ele vai tá no... 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 No dragão. No dragão. Não, não vou sair agora, velho. Eu tô bem farmado. Eu tô zica. Tô gostosinho no azeite. O problema é que eu tô com medo da hora da teamfight, velho. Na hora da teamfight vai dar banana, velho. Na hora da teamfight, eu não sei se vou fazer um mata-crack. Tô com medo, velho. É, fizeram o drag, velho. Fizeram o drag. Eu não queria deixar fazer o drag, mas eu tô de Jinx, né? De Jinx, né? Ah, eu vou ter que fazer o Erongage top. Ele vai dar B e vai lá primeiro que eu. Tinha que fazer poção corrúmida, velho. Itens que faz logo regen. Não faz bota, tá ligado? Porque senão você não vai conseguir pokear a mulher direto. Gasta muito tamanho. Não quero pokear ela agora, não. Romei o periquito dele lá. Não, eu vou fazer agora o Aliadre. O livro. O capítulo. Entendi. Mas é que eu fiz a bota porque eu não sei jogar de chaco, né, velho? Eu queria a Morro Espírito pra te ajudar. Ah, então beleza. Mas agora eu tô com o livro, calma. Agora tem mana pra pokear. Eu acho que ele tá arauto e não vai pegar o arauto, mas vai cobrar. Tá bom? É, a gente pode cobrar. Eu acho que ele tá arauto, não. Senão ele passaria por aqui. Ah, sim, sim. Não, não, não. Eu vou só guardar ali. Bom, Tibinha, o que eu quero que é o item da... O item mítico, já tô terminando, viu? Tá. Mano, olha o meu farmar do Ramos. Você viu isso? Meu farm do Ramos? Vi, velho. E eu roubei os periquitos dele ainda. Ai, foi bom. Opa, já observei. Vai no você? Vai nada. Nossa, eu tô dando esse drive na frente dele, Tibia. Bom. Ele vai querer subir, viu? Eu pei errado a magia, roda dela. Você upou? O que você upou? Eu pei o E, a adaga. Não. O pei a box, depois o pei a adaga, entendeu? Ah, entendi. Nossa, você viu o e-mail que a Riot me mandou? Não pode fazer, não. O que que é? Ah, eu tô achando que ele ia sair, Tibia. Eu tô achando que ele ia sair, Tibia. Pode dar aquele um rodinho agora, ó. Ó, ó, ó. Será, Tibia? Não dá, né? Ah, eu já tenho continuado com o R nela. Eu já tenho continuado o R nela. É? Sim. Explodir lá, ia dar mó dano. Ai, velho. O que é isso, velho? Opa, o Ramos lá no Arauto. Opa, cê viu? Eu vi. Ele tá aí. Ah, mano. Ah, mano. A ult da Lux tirou a minha box, velho. Ah, velho. O cara veio aqui, velho. Eu acho que eu vou fazer passe de mercúrio nesse jogo. Já que eu não vou fazer arco escudo. Eu também acho, velho. Eu também acho. Vai tirar o provoke do Ramos também, tá ligado? Sim. Ele devia ter colocado ele na cidade também, na runa, velho. Eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei. Ah, colocou? Então, ótimo, ótimo. Ótimo, excelente. Ele tá aqui, ó. Fazendo o Arongo, velho. Tá sem vida. Eu tenho o ult, tá? O Shen também tá afidando bastante, velho. Eu voltei, eu voltei ele, eu voltei ele. Ah, ele mudou de posição, né, velho? Eu tenho a Zyra aqui, velho. Ela afluxou e eu uso a SRA, velho. Ah, que jogo complicado, clã. Eu não sei jogar. Relaxa. Mas eu sinto que eu vou ficar bom no jogo, velho. Com o rodelo me ensinando, eu sinto que eu vou. Nossa, ele soltou o Aralto aqui, vai ser bom, velho. Soltou o Aralto na Lux. Ele tá indo pro portão em Red, filho. Seu suporte tá no TP, leva a Boots aí. Tiltô, Tiltô, é aí que nós vai jogar, velho. É que nós ganha, é que nós ganha. E o Ramos, tá aí ficar? É que eu vou entrar, eu vou entrar na mente desses caras. Não achei ele no jogo. Bom, eu tô forte, velho. Eu tô forte, mano. Vou tentar cagar no bot. A casalha vem aqui? Eu acho que vem, velho. Ela tá sem flash sem nada, velho. O problema vai ser Rione, velho. Cara, o Ramos tá pra cá, 100%, velho, que vai vir aqui. Ele já me viu aqui, ó. Ih, o cara é o Satoralto lá longe, ó. Ô, dragão. Cuidado que ele pode cagar aí no mid agora. Ela flechou, viu? Ela flechou. Uh, demorou. É bom. Tô subindo aí. Tô subindo aí. Tô subindo aí. Matei. Vem se demais, rapaz. Vamo pegar esses dragão, porque o top tá tomando o maior coste que ele viu na vida dele lá. Não, vai precisar cuidar desse dragão. Ela tá sem flash, man. Nice! Vem ali, vamo que bateu. Eu ia pegar a kill, velho. Só fazer. Ixi, o cara levou lá no top. O farm do cara lá no top, tá? Você viu isso aí? É, 150 em 15 minutos. Ele pode tá no trabe. Esse cara tá no trabe, velho. Esse cara pode tá no trabe, velho. Pode não. Tá no trabe, né? Morreu. Tá esperto, hein? Ih, morreu. Não foi elogiar, tipo. Não pode elogiar. Tá na... Tá... Tá escrita na bíblia. Tá minha, tá minha. Tá todo mundo aí. Sai daí, pelo amor de Deus. Que você não tem mobilidade. Eu sou muito louco, velho. Ela tá sem flash, velho. Vai nesse aqui mesmo, ué. Ah, mano. Eu tô em mel de dalux, velho. A Vennie veio flanqueando aqui. Onde eu tenho fechada? Ah, não tem flash. Oh, achei e matou. Oh, virou na Vennie. Sai fora, sai fora. Ah, Tibinho. Ah, esse aqui... Você subiu em cima da moita da mulher, velho. Já foi ser revelado por tudo, mano. Ah, eu não sabia, velho. Ah, eu não sou que nem você, velho. Você é de bruscar, velho. Você ia pular pra lá, tá ligado? Ah, eu sou assim, velho. Eu já pulo ao contrário. Entendeu? Eu vou... Eu vou... Se eu tô ali, eu vou em direção... Na verdade, eu volto pra cá, ó. Tá ligado? Aí eu tenho que aprender a fazer isso, velho. Tipo, você tá clicando no lugar, daí você já clica pra trás, assim, ó. Pro cara pensar que vai ter... Sim. Isso aí chama malícia, astúcia. É que eu sou uma pessoa... Você já assistiu Chapolin? É, eu sou muito inocente na vida, cara. Eu sou uma pessoa bondosa. Já o Roderick ali, ele é maldoso. Aí ele faz essas coisas. Bom, se eu pegar dois itens, eu já fico bem no jogo. Eu tô quase com dois itens já, velho. Tô muito forte. Tibia, tem uns caras aqui na minha jungle, velho. Você vem aqui comigo? Tô indo. Ixi, velho. Uma Vayne forte, velho. Um Ione forte. Um diabo forte. Acho que tem um Ramos aí também, a modelo. Tem não. O que é isso, cara? Eu morri com... O que é isso? Olha o dano que eu tomei pro cara, velho. Não, não, não. Na moral, na moral, velho. Não, 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 não. Isso aí não é possível, velho. Isso aí não é possível. Tibia, eu flechei aqui com quase metade da vida. Quase metade da vida. É, velho. Quando você volta, ele dá dano, Rodela. Esse cara aí tá com... Ele tá com 190 de vaga em 18 minutos, clã. Tá ligado? Mano, mas se eu soubesse, eu tinha flechado antes. Atirava nele de longe. Eu nunca imaginei que ele ia me dar todo esse dano, cara. Não, mas eu podia ter feito uma coisa melhor também. É que eu tô de chaco, clã. Esse daqui, ó. Guarda só pra ele, tá? Não, mas ele... Eu usei nele. Você usou no cara? Não. Lógico que não. Tá carregando. Mandei a ult, tá? Mandei a ult. Pode ir. Ah! É a ult, velho. Isso. O inimigo foi eliminado. O cara tava fazendo o arauto na hora da treta. É brincadeira! Vem, time, eu tô puto agora, velho. Vem comigo, velho. Você tá ligado a raiva que eu tô? Peraí, peraí. Você tá com o que item? Tá bem farmado? Mas, cara... Se eu botar a base, eu faço item. Tem um dragão, hein? Vamos levar essa torre. Ixi. Moi, joo. Moi, o que eu tenho aí, tá logo velho. Dá pra dar ela aqui, não? Dá, 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 dá E o Anitta top? É isso mesmo que eu vi? Ah, eu fiz isso, velho Mata a rodela Aí, boa Ele morreu, ele morreu, sai fora, sai fora, sai fora, o Fia Fia, sai fora, pelo amor de Deus, Fia Mano, o Ione vai roubar toda a minha jungle topside, velho Vai, velho, meu Deus do céu, velho Ele fez bota de mercúrio, velho E você vai ter que dar um tiro na boca dele ou a dela Vai na boca dele, velho Ah, tá complicado, viu Ele tá muito forte, velho Jesus amado, velho Meu Deus, onde ele tá ali? Puta, achei Pega, pega, tu Ah, fui eu Dá nada Pode pegar minha wave, pode pegar tudo, rodela Pode pegar tudo, velho Porque timinha aqui Ah, fio, eu tô tentando Mas deixa eu ver se ele realmente roubou tudo aqui Ele roubou tudo, ó Ele tá no trave esse cara aí, hein Fica esperto, hein Fica esperto contra esse cara aí, hein É o único lá que pode carregar lá Quase dançarina, velho Isso, faz canhão pra fumegante pra você dar um tiro dele Não, não, não Eu vou ter que fazer... Tá doido? Que canhão? Não tem um... Para Canhão, velho Não, não, não Vou ter que fazer... Ai, pra que o Oni só lá... Nossa senhora, o bicho tancou tudo, velho Meu Deus, eu vou morrer Fui Mano, a mulher acabou de lutar, velho Fui Fui Fui, acabou de lutar, velho E aí, deixa eu pegar uma oportunidade Ô, Lux Tá pegando a onda do time aí? Porque você... Tá ciumida também Tá bom Ah, machete Vou ter que fazer isso aqui O jogo tá pegado O cara tá mais farmado Que... Eu não posso fazer dançarina Eu tenho que fazer Dominique Gumi E sedenta Nossa, o cara me roubou a Django de novo, velho Minha mãe O cara tá com 260 de farm em 24 minutos Vai ter que ir todo mundo pra matar ele Eu tô indo, eu tô indo Eu tenho ex-out, velho Ah, velho Tentei, velho Eu peguei, eu peguei Não, eu tentei salvar ele Eu queria ter salvo ele Vou farmar, velho Vou farmar, clã Vou farmar A hora que eu entro na fight Eu ultro lá E sei lá Tento fazer alguma coisa, velho Pelo amor de Deus Eu tô feio, velho Cara, o cara trollou aqui, velho Cara, o cara trollou aqui, velho Cara, a Zayra veio sozinha Ui A Zayra veio sozinha aqui, mordar Por que que a gente Ih, morri Não, tá de sacanagem, né, velho Que pegou isso aqui, velho Mata esses caras, velho Deixa o verdadeiro Nossa Isso, isso Dale, dole Sai fora É ok pra cá mesmo Tá bom, tá bom Preciso fazer Dominique, velho Fazer Dominique sedento Eu não posso fazer Gumi também Agora Cara, a gente só tem um tanque aqui Isso tá complicado, velho Eles tem um ramo A gente tem um set, velho Um set, ó Eles tem um A gente tem um Chain Mano, ele tá sozinho Ele tá sozinho É Disney É Disney Mata ele, mata Mano, o Ione Vai me roubar de novo Na topside Pegou nela Ult Matou Pega 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 Vai cair aqui, tá Olha aí o top Peraí Peraí Isso, boa Bom, rodelo Só sai Ah É o pior roubado Do diabo Chain Provoca o cara aqui Seu imbecil Tíbia, ele me deixou morrer Tíbia Eu vi, eu vi, rodelo Eu vi Eu vi, rodelo Mas deu bobo Chain Por que você Não tauntou ele Antes Ele demora Oito segundos Pra voltar, doido Mano, ele esperou O cara na volta Do, do, é Tíbia Ah, ele não queria Dar o tout Antes Que burro Que burro Porque daí ele te mata Cara, ele me Ele me matou Tíbia Calma aí Eu tô Pra falar O que é Legal Mano, que jogo Poder Não tem ward Não tem ward A Morgana colocou Tudo ali Tipo, mandei a ult Tá? Mandei a ult Pode ir Não dá dano Esse boneco Você fez de item Zônia Não tem Tá no cooldown Não, eu tinha que matar Meu Deus do céu Ele tá de 4 Você não pode bater nele Quando ele tá de 4 Nossa, se você tivesse ult Aí, Rodela Nice A box Nice Vai pra minha box Aqui, meio chaco Mano Mamação.com.br Ele foi pra minha box A melhor box Vai ver hoje Viu, Rodela A melhor box Vendi a pink Vendi a pink Ele É dele Ele tá roubando minha jungle Tá roubando minha jungle Você acha que não? Aqui, ó Pode ter que fazer isso aqui, ó Eu vou puxar o meio E a gente faz Varão Vai pôr o chaco box aí em tudo Vai pôr em tudo Vai pôr em tudo Você viu que a minha chaco box Matou ele Por isso que você joga de chaco Pra fazer essa jogada Mirabolat É, lógico Eu vou tentar roubar aqui, ó Daí ele vai esmaitar, ó Tá vendo? Vai esmaitou Mano, Ioni tá no bot Ioni tá bot Ioni tá bot Ioni tá bot Ioni bot Vem Pega a box aí, rapaz Tipinha, a mãe tá sem vida A Lux Ficou sem vida Olha lá Eu queria levar Uh, deu range Deu range Matou O Ioni tá subindo Ai, Morgana Pelo amor de Deus Não morre pra esse cara De novo não Vai morrer, velho Morreram, vai Não Tá vivo Fechou Ultou DG 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 Nossa, deu muito boa, velho Ixi Ixi A mulher bobona aí, velho Mano, eu rebento esse cara A mim, tira Pra, opa Pra, opa Chaco AP, Chaco AP, é muito forte, é... Matei aqui! Espera que o Rammus tá aqui atrás, viu? O Rammus tá aqui atrás. Matei aqui! Achei! Achei! Peguei ele, peguei ele! Achei! Mas matou! Vamos, tibinha! Eu já fui, se não apediu um chaco do mundo! Bora, time! Vamos, vamos! Tô com sedenta, velho! Nós vamos roubar os caras primeiro, peraí! Meu Deus do céu, é a partida do... é a partida do ano, velho! Eu tô, é, com uma mão na cueca! Tá frio! Mano, eu tô gigantesco! É só voltar a base, olha o meu dinheiro! Mano, faz minha joga aí! Tô quase full build, velho! Eu vou fazer tudinho, filho! Oxi! Pode fazer, pode fazer! Ai meu Deus do céu, vamos! Vamos, tibia! É hoje! Nossa, esse dragão aqui vai dar muito dano, velho! Tibia de Deus, vai dar muito dano isso aqui! 4.100 de gold, velho! O que? O que? O que? O que? Olha o número do farm da Lux que tá de acordo com a gameplay dela! Hehehehe! É, uma miséria! Ô, polícia! Vamos, vamos, vamos lutar! Mas não tem como lutar! Mas não tem como lutar! Mas não tem como lutar! pegou! Mata, mata a Lux! Soal! Tone, toal! Tone, toal! Sor tests! Sonsolou a mentira! É... foi um kesel. Morreu! Morreu aqui...aca Princi...acabou! Acabou!! É tetraticabStra! Uhul. É a luz. Deu não. Chora não, bebê. Criminoso. Bora. Da GZ, da GZ. Pelo amor de Deus, da GZ. Ui, 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 ui. Gumi. Ui. Da GZ. Meu Deus do Céu. Ui. O que o cara disse? O cara sabia que era noite. Olha lá. Top dano de GZ, fi. O brabo tem nome. Flamengo, o campeão aqui gostou do gameplay? Gostou, né? O tio, likezão merece. Então, ó. Redes sociais aqui embaixo. É Rodilhos, redes sociais aí. Se quiser assistir ao vivo o Rodila, é Rodilho.com ou aplicativo da Rochinha. Dale, valeu. Fui.